Letícia deixou a terra natal, o Congo, para escapar da guerra. Está no Brasil há quase um ano e aqui encontrou a paz que buscava. Eu gosto muito do Brasil, é muito tranquilo, não tem guerra, é muito tranquilo na verdade. Na bagagem, Letícia trouxe o gosto pela costura. Ela, que na África trabalhava como costureira, encontrou em terras brasileiras a possibilidade de exercer o ofício. Lá na África eu estava fazendo roupa, outras coisas, mas aqui eu posso fazer bastantes coisas, bar, bolsa. Daí eu sou muito feliz, né? Você gosta do que você faz? Eu gosto muito. A busca por um futuro melhor também motivou o haitiano Anglade a deixar os pais e a namorada para tentar a vida no Brasil. Ao faiar de formação, é na máquina de costura que ele tira o sustento. Este projeto, o que mudou na sua vida? O que melhorou? O que melhorou para você? Dinheiro. É, sim. Dinheiro e a vida também. Melhorou? Sim. Letícia e Anglade fazem parte do programa Supera, um projeto de capacitação para gerar renda e incentivar o empreendedorismo. O programa é voltado para refugiados, pessoas com deficiência e em vulnerabilidade social. O objetivo do programa Supera é gerar renda para públicos com vulnerabilidade social. Temos aqui já alguns públicos sendo atendidos, são refugiados haitianos de outros países, né? Mulheres da sociedade, terceira idade, pessoas com deficiência e pessoas com transtornos psicossociais também estão sendo atendidas. 60 pessoas passaram pelo curso de qualificação e 8 foram credenciadas como produtores certificados. De janeiro até agora, eles já produziram mais de 5 mil itens e a matéria-prima utilizada na confecção das peças são banners publicitários doados para o projeto. Entre as peças estão bolsas térmicas de diversos modelos e tamanhos, sacolas retornáveis, lixeira para carro. São 23 itens no total. Os produtores recebem antecipadamente pelas peças que fabricam. O projeto se responsabiliza pela venda dos materiais. O programa foi um divisor de águas na vida de Regina. Ela que tinha depressão. Hoje é só alegria. Tinha muita depressão de fechar, ficar fechada no quarto, não queria... Agora não, vem aqui, se diverte, ganha meu dinheirinho, né? Muito bom. O progresso das pessoas que chegaram aqui em seis meses foi impressionante, né? Então, o programa de geração de renda, além de gerar renda, possibilitou um empoderamento, uma autonomia dessas pessoas perante a sociedade e isso foi muito bom. E depois de meses de trabalho, a produção vai ser vendida durante uma exposição para o lançamento da linha EcoBanner. A exposição fica na sede da Unileu, que fica na rua Professora Doracy Cesarino, 328, bairro Portão. O showroom, com toda a produção, fica montado na rua Arthur Bernardes, 1930. O programa oferece cursos de qualificação periódicos. No mês que vem, começa o curso de costura intermediário. Qualquer pessoa pode participar, desde que tenha conhecimentos básicos de costura. Mais informações pelo telefone 3040 3030. E se você tem banners publicitários que não usa mais, pode doar para o projeto. O contato pode ser feito pelo mesmo número que está aí na tela do Balanço Geral, 3040 3130. Até a próxima.